Música Filho de José Ribeiro da Costa e Maria Lúcia Nascimento Costa Casado com Jacione Lopes Freitas, Dona Jace Pai de João Gabriel de Freitas do Nascimento e Maria Laura de Freitas do Nascimento Campeão por onde passou, Bahia, Paulo Afonso, Itabaiana, Santa Catarina, Floripa e Concórdia Ele é José Hilton Ribeiro Nascimento ou simplesmente Hiltinho Que de férias em Campo Formoso bateu um papo com a equipe da TV Web Freguesia E falou sobre a conciliação da carreira e dos estudos, dos amigos, da família E da felicidade de estar de férias mais uma vez em Campo Formoso Com certeza, mais uma vez, é a melhor época do ano, acho que é Essa é a oportunidade de estar aqui com a família, com os amigos Porque junta tudo, junta psicológico, você tem que estar sempre atuando, né? E tudo, o ano todo, e a saudade de casa, então mistura tudo Então esse período de férias é muito bom pra mim Estou em Concórdia, Santa Catarina, né? No Oeste, eu fui pra Floripa e agora retornei pro Oeste É que eu tenho jogado três anos em São Miguel do Oeste E agora eu estou em Concórdia há um ano e meio Pensamento de ficar mais um aninho ou um ano e meio E poder me formar e depois retornar e vir pra minha terra Na realidade é meio complicado, né? É, a gente às vezes não consegue acompanhar o ritmo dos demais colegas Só que a gente faz o possível, né? Tipo, a gente tá jogando na liga, eu viajo no domingo Às vezes no sábado pra jogar na segunda Retorno, chega em casa na sexta pra viajar na quinta pra jogar no sábado de novo Só que a gente vai conciliando, né? Os professores também são sempre variáveis, sempre muito gente boa, né? Que procura sempre se dar bem com todo mundo E vai levantar pela melhor maneira possível Às vezes não tem tempo de estudar em casa, estuda nas viagens, dentro do ônibus, em qualquer lugar Na realidade já era pra me ter terminado, né? E eu passei três anos em Floripa e não consegui conciliar por causa da liga, não consegui estudar Lugar grande é pior Voltei pra Concórdia agora e perdi um semestre, por causa da grade, que não bateu E agora faltam dois anos de formato Mas como eu disse, nunca é tarde, né? Eu vi uma senhora que se formou agora com 58 anos Eu tô com 34, então nunca é tarde Tá, tá no tempo ainda, se Deus quiser, vai dar tudo certo no final Na realidade, eu não acertei ainda com Concórdia, né? Eu vim, eu pensei direito no ano passado Eu tive algumas propostas depois que eu acertei E eu já tinha acertado, então eu já tinha firmado o contrato E eu penso em voltar pra lá Só que a gente sempre almeja mais, né? Almeja, tipo, um contrato melhor, né? Um pouco mais Então a gente tá conversando com eles, com algumas outras equipes Também nunca descartei, né? Apesar de estar com 34 anos E nunca ter ido, acho que por opção minha Algumas vezes, no ano passado eu tive duas oportunidades e não fui Também não descarto a possibilidade, já que apareceram algumas coisas De poder um dia também, sei lá, jogar pelo menos um ano no exterior, né? Uma experiência boa, vai ser uma experiência de vida Também se não pintar, também não me arrependo Porque como você é cristão também, você sabe que tudo é da vontade de Deus Se eu não fui pra fora também, se eu decidi não ir Acho que Deus tava por trás, ele dizendo, não vai dar certo, não vai Mas eu não sei ainda o meu destino, né? Até o dia 15, 20 eu vou estar decidindo E pode ter certeza que eu vou avisar você, eu vim aqui de novo Um símbolo, né? Aqui de Campo Formoso Eu, desde que eu não me conheço por gente Sei da luta do Neguinho, do Compila Com os atletas, fazendo suco ali Nesse calzinho que ele fazia antigamente Queria agradecer a todo o pessoal do Baba aí De uma maneira direta ou indireta Tem muita gente que joga bola aí Que às vezes ele não sabe que tá ajudando também O Neguinho é especial A gente vai fazer o possível aí pra ajudar em tudo que ele precisar A gente, ninguém aqui tem super Ninguém aqui é rico, como você sabe Mas a gente, nas nossas condições, a gente vai fazer o possível, né? Das pessoas poderem ajudar E dizer que eu fico muito feliz A gente faz um pouquinho, né? E aí tu passa o dia porque tu diz Nossa, graças a Deus eu pude ajudar alguém Como eu falo, eu jogo há 10 anos Às vezes tem pessoas, até eu queria deixar claro isso Que às vezes brinco e outros pensam Ah, eu tenho que estar rico, eu tenho que estar isso De forma nenhuma, de forma nenhuma Eu sou realizado pelo que eu faço Porque eu sou bem-sustendido Vamos tirar a questão de dinheiro Isso não... E em relação a... O que você me perguntou Eu acho que tem que ter humildade em tudo, né? Eu conquistei, já cheguei assim A jogar campeonato brasileiro Jogo campeonato brasileiro No Brasil já discutei todos os tipos de campeonato Que tem na minha modalidade E sempre procurei ser a mesma pessoa Ser humilde, ser... A cada dia que você recebe um prêmio Aí você tem que ter os pés no chão mais ainda Eu acho que tem que ter um foco e uma meta assim, ó Eu vou chegar Mas eu vou chegar do mesmo jeito que eu comecei Com a mesma humildade Reconhecendo todo mundo Nunca esquecendo minhas origens Porque se for por outro caminho Começar o caminho da... Às vezes de bebê, né? Da bebedeira que acaba Aqui em Campo Amorso Muita droga Muita porcaria, como a gente sabe Aí vou experimentar Daqui a pouco eu falar contigo Eu não vou falar mais Porque eu tenho outro tipo de amizade Então aí eu acho que se perde na estrada Se começar já de novo Nesse negócio de balada Eu acho que não vale Você vê jogadores já formados Que partem pra esse lado Acabam se perdendo Imagina um jovem que tá começando Então é sempre cabeça no lugar Família é Deus em primeiro lugar Depois família Os amigos principais Não pode esquecer nunca Eu acho que o caminho é esse aí É, um abraço aí É uma novidade pra mim, né? Parabéns TV Web Fregresia, né? Parabéns aí Nossa Fiquei emocionado de estar aqui com vocês É... Agradecer aos amigos Que sempre estão presentes, né? Parabenizar pela questão do barba Que a gente fez, né? Pela renda que deu Acho que deu mil e cem reais Na cara Imagina E a gente conseguiu entregar lá O neguinho Acho que alguns pacotes de fralda Alimento Nossa A gente ficou muito feliz Agradecer a todos que estiveram lá Mandar uma abração pra minha família Que abasse tudo, né? Se eles não seria nada E em especial pra minha mãe E pro meu pai Que hoje tá fazendo 39 anos de casado Né? Nossa A gente fica até emocionado de falar Imagina 39 anos Tenho 34 Eles com 6 anos Acho que Cê vai fazer ali Então parabenizar a todos Dizer que eu adoro Campo Formoso Gosto muito de estar aqui E se Deus quiser Num futuro bem próximo Eu vou poder vir pra cá E poder ajudar aí Nessa parte do esporte De alguma forma, cara Eu quero ser voluntário Eu quero ter uma escolinha Eu quero ajudar as crianças Aí desde pequeno A colocar na cabeça Que o caminho não é a bebida Que o caminho não é a droga É... O meu pensamento é de voltar E fazer o bem Então obrigado aí por tudo E mais uma vez Que Deus te abençoe E você e sua família 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 E você e sua família